Sem nada, sem nada Alô, os brasileiros, os brasileiros, me fala logo Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rosinha que estuda português E agora vocês vão ter única e exclusiva oportunidade Para ver como é um apartamento russo Onde os russos moram, como há os quartos, as coisas, as casinhas Vamos ver agora mesmo o prédio, o quintal e o apartamento Agora, pode ser um apartamento, não lembro, mas tá bom Aqui um ótimo exemplo do quintal russo Tem vários prédios, tipo, aqui tem quatro prédios E aqui tem quintal que eles, tipo, dividem entre Tem lugares para as crianças, para pessoas idosas Aqui todo mundo pode aproveitar o tempo E as pessoas, tipo, cuidam desses, tipo, dos lugares Porque a territória pública Então eles tentam guardar tudo limpo e tudo bom Porque as crianças deles vão aproveitar, né? Aqui, aqui, as crianças, as crianças russas estão aproveitando no tempo E aqui mesmo o nosso prédio Que tem nove andares Onde a gente vai entrar agora mesmo Para ver com mais detalhes, né? Bora, bora, não fica tímido, vamos Uma coisa típica do quintal russo Para fazer uma casinha inocente No sertão para os pássaros passareños A gente tem inverno Precisa cuidar dos pássaros no inverno Então a gente cria isso Porque onde eles vão achar o caminho, né? Essa é uma das entradas no prédio E como vocês podem perceber Não tem portaria, não tem nada especial Todo mundo tem chaves Chaves para abrir a porta para entrar, bora Tem até jardim russo Vocês podem perceber que aqui as pessoas plantam as coisas, coisinhas E para entrar você precisa colocar o nome do apartamento Ou abrir Ou abrir e entrar Sim, a gente precisa colocar óleo nessa porta, com certeza Esse tipo de prédio tem quatro apartamentos Quatro apartamentos no andar Existem opções Existem três ou quatro, tipo, geralmente Existem um monte de legendas sobre elevadores russos Que as pessoas às vezes fazem algumas coisas perigosas lá dentro Então Não, não, não Não, não, não Então a gente chegou no andar número sete E antes de entrar no apartamento Eu queria mostrar pra vocês alguma coisa Que todos os brasileiros sempre ficam chogados Quando veem essa coisa no prédio russo Na verdade, não só brasileiros, os estrangeiros em geral, porque é uma técnica soviética chocante, estranha, que é o nosso governo militar, o soviético. Isso é famoso russo, Moussara Prova. Eu não faço nenhuma ideia como traduzir essa palavra, não tenho certeza que essa palavra tem em outras línguas, porque não acho que tem essa coisa. E essa coisa está aqui. Bora, vou mostrar. Parece muito estranho, né? Esquisito. Então, o que é essa bujiganga russa? É um lugar que faz conexão de todos os andares, todo o prédio inteiro. E na cada andar tem aquela coisa, como essa mesma. De entrada, você vai abrir, colocar aqui o que é lixo e fechar. O lixo vai cair no terra, no menos primeiro, andar alguma coisa assim. E lá, algumas pessoas especiais vão chegar, pegar tudo e trazer já o carro de lixo. Muito interessante como foi criada essa coisa, porque eu nunca estava pensando para o que, qual o problema para sair do prédio. A gente tem fora também, lixeiras, mas essas são bem úteis, por exemplo, no inverno, quando é super gelado e você não quer colocar muitas roupas para sair, só para trazer o lixo. Então, a gente coloca aqui tudinho. E agora, prepara-se para ver o verdadeiro apartamento russo. Posso entrar? Quando a gente entra num apartamento russo, o que a gente faz pela primeira coisa? Primeira coisa, primeiramente. Você não pode ir nenhum metro, nenhum centímetro, mas você precisa retirar os sapatos. Sim, os rusos são super loucos sobre isso. A gente sempre tem lugar especial onde a gente deixa os sapatos, botas, tênis, tudo. Você pode trocar alguma coisa para casa ou ficar sem nada, porque agora está viral, calor, não precisa nadinho. Mas sempre tem essa tradição que, tipo, não sei porquê. Na verdade, porque as nossas ruas não estão limpas como as ruas no Brasil e, às vezes, na época de inverno, também pode trazer alguma coisa sujeira. A gente não precisa disso e gosta de andar sem nada, sem nada. Isso a gente chama coridor. E lugar também importante no apartamento russo, porque sempre tem lugar para botas e sapatos e sempre tem lugar para os casatos, para roupa da época de inverno, quando é mais frio, mais fresco. Aqui nesse apartamento tudo é aqui. Agora não está muito, mas vai ter mais. Inverno sempre está chegando. Na verdade, esse corredor ainda está pequeno. Os russos amam realmente um pouco maior para aguardar tudo. A gente aguarda todinho no corredor. Eu ainda não tenho certeza que você chama isso também de corredor. A gente chama corredor em russo. Então, aqui pode ser bicicleta, patinete, trenó, várias outras coisas. As pessoas gostam de guardar isso geralmente aqui. Sempre vai ter algum armário das coisas. Bem direitinho, depois do corredor, nós encontramos toalete e banho. Na Rússia essas coisas são separadas geralmente, duas quartas diferentes. Também foi criada essa coisa na União Soviética. Antes foi tudo junto, mas agora sempre separados. E diferente dos brasileiros, vou mostrar para vocês. Aqui é toalete, nada específico. Tadam! Nosso amigo branco necessário para essa vida. E aqui o lugar preferido dos russos geralmente é banho. Ou eu também posso chamar o seu banheiro. Explica nos comentários, por favor, porque eu posso confundir algumas palavras do apartamento dentro. Lugar para lavar as mãos, lugar para lavar a roupa e, claro, lugar para nadar. A gente gosta de nadar na Rússia. Essa coisa nos salve e no inverno e no inverno. Coloca água fria para refrescar. Coloca água quente para aquecer. E sempre tem esse sistema de aquecimento para secar roupas, coisas, tudinho que você precisa secar. Hoje é festa lá no meu pé, pode aparecer. Vai orar ou larar alguém. Hoje é festa lá no meu pé, pode ser, aparecer. Agora a gente vai ver como é a sala de TV na Rússia. Na verdade, a gente pode considerar esse apartamento num pouco novo estilo, como os russos agora fazem os apartamentos, né, todos esses estilos. É diferente da União Soviética, claro que é. E como Netflix, Xbox, YouTube, tudo chegou na nossa vida tão forte. As pessoas geralmente usam grande estresse para o quê? Para se divertir. Essas coisas todas, por exemplo, aqui apareceram exatamente no começo da pandemia para sobreviver. Para ter o que fazer em casa, né. Isso é o que a gente gosta, para se divertir em casa. Aqui a gente tem plantas que estão um pouco cansadas do clima na Rússia. Você se lembra, né, na última semana fez mais do que 35 graus. Então, aqui tudinho um pouco... Eu tava mesma na última semana, na verdade. E o que a gente tem fora da janela? Vista, árvores, outros prédios. Festa lá no meu pé. Esse apartamento dos meus parentes, que eu estou visitando nessa semana. Esse apartamento é bem típico, mas tem três quartos, que é considerado muita. Na verdade, existe três tipos, tipo um quarto, dois e três. Aqui tem três e vamos ver ao menos um lugarzinho, como é o lugar onde os russos dormem. Esse é o quarto da minha tia, mas ela falou que não tem problema, pode mostrar tudinho para os brasileiros. Olha para esse boudoir de imperatriz. Eu já tava gravando um vídeo pra vocês aqui. Eu gosto realmente, ela fez tudo no jeito, bem, agradável, né? Meu Deus do céu, olha a gente que a gente tem aqui. Arquideias. Arquideias. Algum toque do Brasil, né? Tão lindo. Outro quarto está aqui, também pra dormir, onde eu tô ficando nesse tempo quando eu tô visitando. E o que a gente tem aqui? Na verdade, um completo super simples, porque a reforma do apartamento acabou não tanto tempo atrás. E vocês podem ver que ainda não tem muita coisa, mas já é super legal. Qual a característica bem maior de todos os apartamentos russos? Papel de parede. A gente gosta do papel de parede. Eu não sei como explicar esse fenômeno. Vocês lembram que no meu vídeo eu tava chocada quando eu cheguei no Brasil e falei que todos os prédios dentro de todos os apartamentos são brancos. Como as pessoas escolheram só um cor e só usam isso e todos são esse estilo aqui na Rússia. Meu Deus do céu, agora melhorou. Vocês podem perceber que agora melhorou. Mas vou mostrar pra vocês aqui as variedades, o que a gente tinha dos tempos passados. Às vezes com roses, com flores, com diferentes alguns, vegetais, frutas, qualquer coisa que a gente poderia encontrar. Às vezes foi bem esquisito, mas anos 90 em geral eram bem esquisitos na Rússia. Aqui eu estou editando mesmo os vídeos para vocês. Eu vou editar esse vídeo também. E vocês vão ver um pouco mais perto o que a gente tem aqui. Algumas lembrancinhas do Brasil. Então, vou ver agora os seus comentários no meu canal. Oi, muito bom. Desculpa, gente. Só queria falar que os seus comentários são super importantes para mim. Divide sua opinião sobre apartamento. E agora vamos ver mais lugares. A gente na Rússia adora muito quando tem essa coisa no apartamento. Às vezes não tem, mas geralmente tem. Isso é sacada russa. Sacada russa. E também como quintal versão, mais uma versão. Na sacada russa a gente está aproveitando o tempo. A gente pode fazer jantar, pode falar, pode, não sei, fazer até as festas. Essa sacada é super legal. Ela é realmente grande. Tem luz para a noite. Tem tudinho. Também, na verdade, a gente usa sacada como um lugar para aguardar qualquer coisa. Melancia, patinete, alguma velha coisa da época da União Soviética. Uuuuuh! Meu Deus! Tarararão! Então, sacada russa é um lugar super esquisito e curioso pra caramba. Pode encontrar qualquer coisa. Vou tentar tocar alguma coisa para vocês. Eu não estava brincando quando eu falava que na sacada russa tem tudo. A gente sempre brinca sobre isso aqui. Tapetes, escadas, algumas bolas, isso, 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 flores. Tudo se quiser. Até alguma coisa de camisa tem. Sempre tem. Tipo, lugar onde a gente aguarda as coisas que a gente ainda está com saudade de trazer para aquela lixeira, né? Mas não tem nada para fazer com isso já. Esse apartamento está organizado de um jeito novo. Por quê? Nenhum apartamento dos tempos da União Soviética você com certeza não vai encontrar algum canto, algum lugar específico para aguardar a roupa. Agora aqui a gente organizou o armário para guardar as coisas, roupa de inverno e tudinho. E ainda tem um símbolo verdadeiro do apartamento russo. Porque não tem apartamento russo sem livraria pessoal. Tem aqui e vou mostrar. Na verdade, antes a gente tinha uma parede inteira, mas não tem lugar para guardar. E a gente salvou só os livros que são realmente como um tesouro verdadeiro. Porque aqui agora vou mostrar para vocês tudo o que escreveu Chechov. Aqui tem até Jules Verne, na verdade, que era bem famoso na época do União Soviética. Turgenev, Esenin, algumas детективas mundiais. Tem algumas escritórias internacionais, mas maioria quem sabe. É Jesenin, Turgenev, Chechov, Gogol, Nekrasov. Todos esses são escritórios russos que os russos amam. E mesmo a gente não vai ler isso todos os dias. Mas tem alguma coisa de coração, sabe, né? Tipo, aguardar porque parentes dos nossos parentes, pais dos nossos pais, compraram e salvaram. Não sei, alguma coisa de romantismo e saudade. E agora a gente vai para o lugar principal no qualquer apartamento russo. Para o lugar sagrado. Para o lugar onde tudo acontece. Onde você vai saber todas as secretas. Descobrir onde você vai ter melhor conversas quando você vai chegar na Rússia. Qual lugar você já adivinhou? Certo, é casinha russa. Para os russos, casinha é tudo. A gente aqui cozinha, come, celebra, faz fofocas. E às vezes eu acho que... Até pode celebrar alguma coisa aqui. Sério, tudo acontece na cozinha, na Rússia. A gente até na Rússia tem uma expressão famosa. Conversas de cozinha. Isso significa que as pessoas falam de verdade, de coração. Eles não vão mentir. Eles vão falar de verdade o que eles pensam sobre tudo. Porque no tempos passados, quando a censura na época da União Soviética era muito forte e muito perigosa. As pessoas falaram só muito, muito baixo. Só nas casinhas falaram as coisas, secretos, o que eles pensam do governo de verdade. E como verificar? Essa casinha é russa de verdade. Sempre tem um lugar para verificar. E aqui esse lugar eu vou mostrar para vocês. E alguma prateleira com chá. Se não tem prateleira com chá, você não está na Rússia. Meu querido, verifica. Essas russas não são de verdade. Mas agora eu decidi mudar um pouco isso. E você lembra, né? Que eu trouxe café para minha tia. A gente vai provar já hoje. Amazônia. Amazônia. Então gente, estou muito feliz para ter vocês aqui no apartamento. Para mostrar para vocês mais do nosso mundo, como a gente mora na Rússia. Eu acho que o apartamento é bem diferente do que eu vi no Brasil, ao menos. O que vocês impressionaram mais? Me divide tudo nos comentários. Vamos bater papo, vamos falar. E fala para mim, por favor. Quais tipos de vídeos mais vocês queriam ver da Rússia? Deixa já seu likezinho e se inscreve no canal. E escolha o próximo vídeo qual você vai assistir agora mesmo. Aqui tem esses dois. Eles são ambos. E incrívelmente servem para você mesmo. Beijo no coração. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Apartamento russo está saindo.